Um policial militar reagiu a um assalto na Avenida Recife, no bairro de San Martim, e trocou tiros com os ladrões. Um rapaz que estava perto, num carro, acabou ficando ferido. Os criminosos fugiram, mas pouco tempo depois, um deles, que estava baleado, foi encontrado na UPA dos Torrões. Reportagem completa, veja aí. Um policial militar estava no carro sozinho, quando foi surpreendido pelos três suspeitos, no fim da tarde de ontem, neste trecho da Avenida Recife, que fica nas proximidades do Hospital da Mulher, no bairro de San Martim. Ele percebeu que um dos criminosos estava armado e imediatamente reagiu ao assalto. Durante a troca de tiros, uma das balas acabou atingindo um jovem, que estava com a família no carro, parado no congestionamento. Ele foi socorrido pelo policial para um hospital particular. Os três suspeitos conseguiram fugir. No entanto, pouco tempo depois, já durante a noite, um deles acabou sendo encontrado, baleado, na UPA dos Torrões. O indivíduo saiu baleado, tomou de assalto uma moto que ia circulando na parte lateral e seguiu para a UPA dos Torrões. Um deles levou ele e partiu. Deixou ele na UPA e abandonou a moto. Lá ele foi transferido para a restauração, está sendo custodiado. Tivemos que apreender a arma do policial militar. Ele compareceu aqui. O suspeito foi identificado como Everton Carlos de Lima, de 20 anos. Ele foi autuado em flagrante. Por roubo, qualificado. Crime continuado. Ele tentou assaltar ou matar o policial. Assaltou, tomou a moto do rapaz, armados, todos os três, formação de quadrilha. E assim que receber a alta do HR, será encaminhado para a audiência de custódia. Everton Carlos de Lima permanece internado e custodiado no Hospital da Restauração. A assessoria de imprensa do HR disse que Everton encontra-se estável na unidade de trauma. Ele passou por exames e está em observação da equipe médica, ainda sem previsão de alta. Até o momento, a polícia não identificou os outros ladrões. Legenda Adriana Zanotto